A CIDADE NO BRASIL Eu, o Gui Shooter, estou de volta com a continuação da gameplay The Mirror's Edge Vamos que vamos Ai! Pensei que ela ia não agarrar Tive a sensação que eu ia me estabacar no chão Vai ter que ir pra onde? Pra lá pra cima E aí, pombinhos? Que sorte que eu segurei o botão do pulo, senão eu teria morrido Vai pra cima Os pombinhos fizeram uma sujeirada aqui Fizeram várias cacas Não vou cagar na minha cabeça não, né? Ai! Pulei demais Que salto é esse que ela deu? Não, minha filha! Não exagera no salto não Isso! Agora sim Não, minha filha é esse que eu vou cair Não, minha filha é esse que eu vou cair Não, minha filha é esse que eu vou cair Não Vai, dá impulso Não deu impulso, mas subiu de qualquer maneira Não quero deparar com nenhum inimigo aqui, não Opa, eu vim de lá Como é que a sata tá mandando pra lá E eu, hein? Opa, mudou o sentido da sata agora? Tá, né? Vai aqui em cima Não, isso De novo pela tubulação Eu só fiz o que eu estou contando, você conhece isso? É, eu não sei o que a gente tem que fazer Eu, ah, facilitei coisas Então eu tenho mais pessoas assistindo me Vai, vai, vai Não, não se desculpe as pantas Não se desculpe, não se desculpe We'll get that new place on Leno Street tomorrow. 4pm, ok? Don't freak! They ain't finished building, idiot! All quiet once you get above street level! See you there! And don't bring any of your friends! We good? Good. Anyways, I gotta get some chow! Frame like this don't hold up itself, you know! So, Roper did know something, huh? I wonder who he's meeting with. Come back here and we'll find a way to make you an unadvised guest. Hey, look sharp! I'm getting Blue's head for you. You must have triggered a silent alarm somewhere. You must have been out now! Leave you there, go! 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 Ai... A.I. A.I. O.O.O.O.O! Tinha que subir mais um andar Ai, já tinha destruído a vidraça Pensei que ela dava respawn Eu tinha já destruído Essa vidraça, essa não tinha Se renovado, não Se renovou sim Me for sentar no jogo Vambora Mais glues, head para o bairro Não se esqueça do seu inimigo número um Para aqueles caras, você tem o bilhão escrito em você Tudo por você Ai, tenho a vidraça Só para de deixar a vidraça na minha frente Ai, não Ai, não Ai, pistola Tinha que acabar a munição Na hora errada Não tem mais pra lá não É pra cá Para ele atirar em mim isso Só as bestas Ponto Ponto Não se esqueça, você ainda não se mexe Não se esqueça Ai Vamos lá cá? É Uou! Levador Deu ruim no elevador Não tem elevador Ah não é? Olha a ratazana A ratazana ficou parada ali Levantou e ficou me olhando Ah Drake tem uma escuridão em frente Veja para os cranes e eu te informarei quando chegar perto Olha Coloca os pés Acho que é melhor poder fazer isso Cuidado Faith, os blues tem um chopper em frente Ah Agora tem helicóptero Tinha que piorar né Vai 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 Não Coloca os pés agora não Tem que meter o pé Olha ele Não sei se eu vejo que você é outro Vem para onde? Vamos para cá Tem que apertar o botão aqui direto Vamos para saber para onde é o caminho Vamos para onde? Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Me milha aí Mas é Tem uns carinhas aqui Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Acabou A barra pega Vocês não gostam de vir por trás Vamos para cá Vamos para cá Não tem como levar A arma tem que subir aqui Com a arma Nas mãos dela Ela não consegue subir Em lugar nenhum Vamos para cá Ou para cá Onde é? Opa Tem uma sacola aqui Vai Continua? Isso. De novo o elevador. Vou dar mais uma respirada. Vamos que vamos. Estou vendo um monte de objetos em vermelho que eu devo interagir. Vou subir, escalar, sei lá. Slow motion, vai. Isso, rola aí. Slow motion, menina. Que maneiro. Vai, só faltou subir aí. Slow motion. Dá pra fazer slow motion aqui também. Deu. Mas me lasquei. Ah, galera. Me lasquei em slow motion. Fui querer inventar para diferenciar. Isso. De novo. Vai ver se consiga. Ver se consegue subir. Slow motion. Ai, não deu. De novo. Vai, minha filha. Agarra aí. Isso. Que dificuldade é essa poder subir. Aquela altura ali. Vou inventar de novo não. Deve ter algum cobre atrás. Deve ter algum cobre atrás. Um desculpa. Procure de perder algum do que está comendo. Pra onde? Vai pra cá. Vai. De novo. Ele copre. Já estava aqui. Parado. Me enterrando. Ai. Vai de pé. Vai. Suba. Tem que parar hoje. Vindo ali. Ai, bora pra mundo. Taca aqui. Vai. 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 Tem um helicóptero. Atrás de mim. Vou ficar pensando pra onde tem que ir. Nada. Mas sem saída. Pra cá. Quem deu. Me deu o descanso. Continuou me perseguindo. Calhão. Calhão. Ai. Voltou. Ó. Essa parada me esperando. Vai pra onde é. Vai pra lá. Isso. Continuou me errando. Me erra, safado. Ai. Vai decolar. Vai. Ai. Decolou. Tchauzinho. Não deixa de escrever. Se lascou lá embaixo. Calibro 12. Ó. Sacanagem. Mal peguei a arma. Já tive que descartá-la. Não tem como. Agarrar em lugar nenhum. Com a arma. De fogo em mãos. Se ela pudesse colocar na cintura. Ou nas costas. Sei lá. Carregar a arma com ela. Não tem como. Não tem como. Chopper tem uma chamada de sua mãe. Ela está fugindo. Não tem como. Não tem como. Passou direto. Uou. Ah. Tu quer me acertar. Urgh. Me acertou. Que bagaça. Ele me matou. Show de bola. Errou. Toma. Pega a arma dele. Tem mais algum outro. Tem. Errou. Toma. Toma. Pega a arma dele. Tem mais algum outro. Tem. Errou. Toma. activate Este. Não é que�. Estou assustada ou o cadáver dele? Aqui. Para onde? Ueta. Um Eric. Bagulho aqui. Balançando. Pode agarrar ele não. Olha lo. Não tem como. Não tem. Ah, aqui já tem A parada ali do Do guincho, do guindas Está balançando Não sei como é o nome daquele bagulho Ah, garra aí Como eu não sei o nome daquela parada Vou chamar de rebiboca da parafuseta Ai, ai Vai, garra aí, minha filha Tem que correr Vamos que vamos Tem que cair aonde? Lá Ainda bem que ali vai amortecer minha queda Uou, slow motion Que maneiro Você acabou de fazer o que eu pensei que você fez? Caramba, garra Eu apenas construí a minha joia All over the keyboard Ei, quer me enviar um mensagem ao Miller? Eu preciso vê-lo de novo Claro Você viu, galera? Chutei a parede e mesmo assim abriu a porta Errei a porta, chutei a parede e ela abriu Completei o capítulo E eu preciso ver Eu recebi a sua mensagem Eu comecei a olhar para o Ropebird Por que? Ele é Travis Burfield O que você acha que ele matou o Rope? Talvez Ele sure as hell Set Kate up Quer um copo Para ir para ela E ele não estava E ele não estava Ele mencionou Project Icarus Burfield é perigoso, Faith Ele não é uma pessoa Você quer ir para o que? Ele me enfriou Eu desculpe, Faith Para o que? Para isso Eu não quero que a Kate vá para isso Mas nós temos empresas privadas Que se torne em nosso distrito Que se torne a segurança da cidade Eles chamam de Eles estão respirando nos negros Esperando para nós Se desculpe A única maneira que eles Poder ir para nós E para Kate É se eu lhe dê Eu? Sim Toma! Deu uma lição nele E que moral O cara ficou até sem reação Trouxão É um arco Um proveito Ou em direções De retorno do Ropern Ele acha que é o Você está aberto do Como um CPF para mim, e como quantas outras pessoas podem pegar seus pés em um cachorro neste lugar? Não há muitas. Ei, você deve continuar se você quiser um cachorro. Você continua na rua do nível 2, o Blue está aqui. Pegar um impulso. Uou! E agora? Fica para onde? Lá, para lá. Agarra, menina! Ai, me lasquei! Me agarrou! Vê se agarra agora! Isso! A gente está eletricada. Opa, tem um botão aqui. Opa, está mandando uma mensagem de novo. Cuidado, auto-voltagem. O tamanho é eletricada não. É eletricada não. Isso! Para lá! Ai! Vai, menina! Agarra! Opa, outra sacola! Não foi preciso dela agarrar. Para onde? Lá para baixo. Opa! A porta fechou aqui. Parece que foram... tiros. Ah, eu vou das ambas! Ah, eu vou das ambas! E quieto, também. Não é que a ropa foi fechada. Mas se há um cachorro envolvido, eu acho que eles vão estar perto do bairro. Você vai precisar encontrar um caminho. De novo ela se enfiando em outra tubulação. Ai! Que isso? Segura o pulo! Cai não! Não, não sei se é para cair ou não... Se é para descer ou não... É, fim da linha. Era pra ter descido mesmo. Calma, apressado. Não conheço a área não. Pelo menos eu não lembro dela. Agora confirmado que o suspeito mantido em custodia no caso de Robert Poe é o C.B.F. Oficial Kane Connors. Isso é o Legend Weston. Não sei qual lado. Que eu vou por aqui ou por ali. Se eu escalo lá na parede, corro pela parede ou não. Deixa eu ver se daqui dá pra ir. Dá. Agora tem que correr pela parede. Tem que rolar. Rola aí, minha filha. Isso. Ai, tem garra lá em cima. Será que eu tenho que desativar alguma coisa aqui? Vamos subir ali. Ah, tem uma manivela ali. Manivela não. Não resista. Pronto. Rola. Não, é o churro. Isso. Miller? Churro. Seria? Sim. Ela nunca tinha confiado em um clube. Ele está com a ferramenta. Ele está com a ferramenta. Ele está com a ferramenta. Ele está com a caixa com o Icarus. Estou indo para ver o que eu posso descobrir sobre o Poe e a Kate. O cara sumiu. Pula. Ai, não pulei. Apertei o pulo com atraso. De novo. Sua besta. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. Não. Ai, não tem como subir. Então desce. Solta isso aí. Isso. Para quem fica, consegui. O jogo salvou. Vai dar ruim. Ai, deu ruim. Não se faz isso com uma moça, não. Vem cá, bobadão. Ai, ele veio com um bastão na mão. Covardão. Ai, o que eu tenho que fazer aqui? Ai, tomei. O bastão dele ficou vermelho. Eu acho que eu tenho que agarrá-lo. Ai, me tacou. Safado. Covarde. Além de ter batido na mulher, ainda jogou ela. Embaixo do prédio. Se ele estivesse aqui, nós todos podemos ir para a inferno. Ninguém me atrapa. Eu. Se eu estivesse aqui dentro do jogo, eu ia te arrebentar, ô bumbadão. Sim. Eu vou estar bem. Ok. Ele jogou ela. Bem embaixo. Daqui de cima do prédio. Mas que eu vou ter que apertar o botão para agarrar esse bastão dele. Não sei. Ai, era isso mesmo. Tinha que agarrar o bastão dele. Ai, tomou ela. Na parte de baixo. Toma, trouxão. Toma, trouxão. Tinha que agarrar. Eu posso ver que as mães estão começando a agarrar. Você acabou de ter feito Kate Connors, não? Que pequena copa? Que pequena copa? Tem que ser um copa, certo? Eu não me assustou em política. Quem matou a Pope? Você? Não! Eu... Eu encontrei alguém. Quem? Um profissional. Levanta-lhe. Levanta-lhe. Levanta-lhe amanhã, 2h30. Levanta-lhe no mall, na cidade. Você vai reconhecer-lhe. Por que você estava com o Miller? Ha! Você é certeza que você quer saber sobre isso? Pegue-me e eu vou te dizer. Veja-lhe, Fate. Procure-lhe em sua ropa. Claro. 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 Não! Ah! 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 Merck! Alguém está atingindo. Eles foram roubados. O que? A gente está acabando de destruir a partida, Fate. Vem fora! Opa! Vai dar ruim? Opa! Escutei barulho de elevador. Ah! Imaginei que ia dar ruim de novo. Suba! Entretanto! Vem fora! Vai! Não! Ah! Ai! Apertei o caminhoneta. O botão para ficar slow-moxe para te desarmá-lo. Mas não deu. Mas não deu. Suba aqui de novo Toma Isso Ah, de novo Desarma ele Ah, agora sim Toma Opa, uma arma boa Pelo menos eu acho que ela é boa Ai, aquela linduose Toma Ai, a explosão me acertou aqui Mete a cara Ah, já acabou a evolução Peguei Toma Pega Vai Vai pra onde tem que ir agora Aqui em cima Vai Escutei barulho lá Estou escutando um barulho Como se estivessem vindo mais Soldados Bandidos, sei lá, policiais Vai descer Vai 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 Eu não sei se tem que ir pra lá Ai, caí Morri? Não Estou respirando ainda De novo Tubulação Tá escuro aqui Duas portas Sem saída Que foi de onde eu vim Deve ser por aqui mesmo A população Que eu tenho que Subir pela população Vai Ai, caramba Tem que correr pra parede E pular Não Pular 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 Correr pra parede Pular E agarrar Aquela barra de ferro Não Só peço Eu tenho que olhar pra lá Desaprendi Isso Foi De novo Tubulação Não Signale Signale Parece que você Deve ser Certo De novo Para agora Parece que o Subway de parque Deixar Deixar Algum tipo De renovação Deixar Tem que ir pra onde? Pra lá Valeu Por me Mostrar o caminho Carre Dá pra subir não? Dá Os cheiros Estão chegando Algo me diz que não é pra cá não Ué Olha como eu vou subir lá Do outro lado Ela sobe aqui direto? Não sobe Vou ter que me tacar Eu acho que é isso Suba Agarra aí menina Isso Tem momento que agarra Tem momento que não agarra Ai Agarra Não precisou agarrar Ai Foi Até que fim Tá onde agora? Pra cá Tá vermelho Ai Mete o pé Ai Fiquei preso Ai não Tinha um botão aqui Não estou mais preso Ai Tinha um botão aqui Ah Musiquinha Cua Vem Vem Já Caiu com uma voadora Beleza Regalta Vai! Até que arranhei disso! Vai! Não tem como correr com essa arma nas mãos? Tem um acessamento de trânsito no final do plástico. Pode ser um caminho fora. Qual o caminho? Vai lá! De descartar! Tchau arma! Valeu! Tem que tomar cuidado aqui! Tá vindo ali o metrô! Tu tá vindo também! Mas... o policial? Toço de vocês que eu tenho que meter o pé Ai, vou morrer Ai, estou lá que não lasse em mim Morre Ah, qual foi? Voltei lá pra trás Tomou de novo, covador? Toma Estou atirando ninguém para trás Não Toma Pegue a arma dele Isso Despertei o pulo sem querer Estou aqui Vamos lá, calmaço Toma Larga Não é de pé agora Tem que ver se vai vir o metrô Não Vai, você taca logo Deixa que os caras venham E me matem de novo Ai, tem que ir Arratazão lá embaixo Tem que correr Correr Ai Ai Não dei impulso Não sei se Tinha que ir lá pra cima Vamos lá A ratazão foi A gente foi pra cá Que ela veio Mais de um caminho Não É só esse caminho mesmo Na porta vermelha aqui Ai Fechado Quebrado Chave de emergência Na minha sala Assinado o zelador Agora tem que achar a sala Do zelador Ah É aquele outro caminho Se não me engano Que ela é pra trás Vai, tem que voltar Vai Tem que ir pra cima Ah Saquei Ai Minha filha Era pra ter agarrado Na barra de ferro Agarra Minha filha Na barra de ferro Não agarrou Ai Ai Que besta Não sabia que Caia Não Para Não sabia que aqui Era aberto Eu acabei caindo Sem querer Essa que era a chave Chave de porta De emergência Tá Parece que fosse uma chave mesmo E não um botão Poder Liberar A porta Ai Tô meio no susto aqui galera Com a luz do Do Metrô na minha cara Tá bom Tô meio no susto não Certamente tem que fazer Isso que eu tô fazendo De um lado pra um outro Você vai pra cá Não Pra lá Ai Mete pé Ai Quase fui atropelado Ai De grama Isso Veio pra cá Tras de mim Ai 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 Quase Mãe Ai Ai Mãe Que vem o metrô Ai Será que é pra cá o caminho Não sei Sei que eu estou indo Cai não Sua besta Ai Como é que eu caí Isso aqui Fechado Entendi nada Tem que ir lá pro outro lado Como que eu vou pra lá Tem a barra ali É Como que eu vou agarrar essa barra Ah Não é que eu vou agarrar essa barra Não é que eu vou agarrar essa barra Ah Ai Não agarrou Fui Solta Ai Até que fim É Cadê o caminho dessa bagaça Vai passar por ali Vai passar por ali Lá vamos nós. Vou me tacar, não sei se eu caminhar para cá. Certo, tenho a sua volta. Parece que você está em uma sala de aérea de subterrânea. Tente mudar os fãs. Normalmente, os túneles de defesa estão atrás dessas coisas. Vai, tem que passar pela tubulação. Olhou para cá para as tubulações. Vou passar por aqui. Ah, qual foi? Não consegui passar não. Não tem nem um botão para poder desligar aquela bagaça. Ah, lá na parede. Estou vendo lá uma luz piscando. Deve ser lá o botão. Vamos lá para cima. Será que eu tenho que correr pela parede? É... É, tenho que correr pela parede. Parou. Pararam! Ah, era só tu correndo de volta pela parede, sua besta! Será que tem tempo? Pra essa parada voltar a funcionar? Ai! Será que tem tempo, sua bagaça? Ah, eu não sabia! Agora eu sei! Pronto! Pronto! Acontece o trem, pique o trem! Acontece o trem! Acontece o trem! Ai, a gente falou no trem, será que eu tenho que cair em cima do trem? No teatro dele? Vai, você toca! Ai! Tô indo, calma. Tem uma luzinha lá embaixo. Será que eu tenho que, um botão lá que eu tenho que apertar? Vai, você toca! Ah, qual foi? Pegue o trem, pegue o trem. Não! Isso, garoto! Boa, menino! Vou pegar essa carona! Cai na hora exata! Estou em certeza, o ônibus em frente. Passe o trem. Tem que me mover aqui, nem sabia? Tomei! De novo! Que bosta! Ai, tem como abaixar também! Não sabia! Tem que pular! Achei que tivesse que pular! Tomei o trem! Não! Tomei o trem! Não! 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 Eu tinha que ir pra frente, não sabia? Também, o machado tinha que ficar parado Por ruim, a gente fica muito tempo sem jogar O mesmo jogo E aí disso, tem que curar o outro patão Bulei Não, tem que... Ah, quero ter coelhado! Pode mandar essas bagaças? Pode mandar essas bagaças? Ah, vai ganhar ruim de novo Ah, aí eu me taquei, achei que o... O trem ia descarrilhar, sei lá Tá, agora eu sei que é o trem, cara Ai, caí com o atraso Até ela passar por cima desse bagulho aqui Vem trem, vem logo Não Não Quer dizer você pilha do trem Decês no caralho Vamos lá, vamos lá para o outro aqui ai Sou tão concentrado aqui galera, no jogo que eu acabo nem lendo as legendas, quando o cara fala. E agora eu estou mandando o bem, qualquer ponto que eu vou continuar mandando o bem não sei. Tem um trem vindo atrás de mim. 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 Vá fora de lá. Boa trabalho, filho. Realmente bom. Se você tiver mais problemas, vamos fazer um trabalho perto de você. Ela vai te ajudar. O que você está pensando? Um morto? Sim? Sim. Sim. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei. O que você está fazendo? Não sei. O que você está fazendo isso? Isso não é sua luta. Só... Não sei. Só que eu não entendi a luta de mim. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mas sua mãe morreu. Ela foi morta durante as ruas do Rio de Janeiro. Proteste marchas, que foram mal. Isso é difícil. Depois disso, nós... Bem, praticamente, deslamos. O pai nunca me forgava, e eu... Bem, eu me deixei em casa logo depois. Eu acho que nunca me me forgava. É quando você encontrou Merc? Ele me pegou. Não me engano. Você nunca disse isso. Ele ofereceu me treinando. Ficou como uma boa maneira de sair da rua, então eu tomo. Não tem mais nada para mim. O que você está fazendo agora, Faith, é a forma mais rápida para te matar. Eles têm minha irmã envolvada, Zell. E eu preciso dar a sua nome. Eu tenho ela tanto. Eu vou sobreviver. Isso é o que nós fazemos. A sobreviver é mais rápida. Você precisa viver um pouco também. Ei, você quer vir comigo amanhã? Eu posso usar a ajuda. Não, não. O Drake me pegou em um trabalho. Dizem que eu estou me arrumando. Olha, eu tenho que ir. Está tudo bem. Alguém está tendo a começar a me agarrar logo. Vamos lá. Tem que viver também o ninja. Faith. Cuidado. Não é só sobreviver, não. Tem que viver também. Não é só sobreviver, não. Ela olhou para aquele prédio lá, com aquele símbolo vermelho. Deve ser para aquele prédio que eu devo ir. Deverei ir, melhor dizendo. Não tem como olhar para baixo, não. Não. Não vai ter descido. Não. Oh, está passando. Passou por mim aqui e entrou debaixo da van. Posso ter queitar para a sobreviver na área 3 e 4. Acho que é a primeira vez que eu estou Na rua Lá tem policiais Calma cara, já vou até o viaduto Tentando fazer um reconhecimento aqui da área Não vai ter subido aqui não, mas tudo bem Vou até agarrar de novo aqui Nesse campo Wires are humming More blues on the way Tá rolando música Porque deve dar ruim Ué, tô voltando Ai, deu ruim Ai não, para lá não Volta Entendi bagaça nenhuma Comecei tudo de novo Ah, tá azando de novo Comecei tudo de novo não, comecei Voltei aqui Pra perto de onde eu estava Ah, tá rolando música Vários are humming More blues on the way Vários are humming Quanto é Quando você está Certo Lá Provavelmente Deixar Doce Seu Deixar Deixar Quanto Eu Deixar Vocês Deixar Um Um Deixar Pra onde? Pra lá. Ai, eu empapro de novo. Estou indo. Vai! Mete o pé. Não tem nada ali. Vai! Só vira pra mim! Estão! Vai vira pra trás disso! Rápido! Não! Tinha escutado o barulho de porta abrindo ou fechando, sei lá. Vai, fecha isso. Ai, respirar de novo, mais um pouco. Aproveitar pra beber uma água. Vamos que vamos! Vai! Vai! Você quer rolar uma cena? Pelo menos tive essa impressão. Vai! Eu vou colocar pra frente e o personagem parou do nada. Vai! Uou! Muito irado fazer isso. Vamos lá! 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 Pra onde? Vamos lá! Vamos lá! De novo helicóptero! Tô aqui pra onde? E agora tem que ir pra onde? Você ta... Rola isso! Pra onde bagaça? Pra lá! Caminho errado! Eu acho que tava lá mesmo! Por meio dos caras... Tem escada vermelha lá. Aí, toma. É uma desgraça. Aí, quando eu peguei a arma dele. Helicóptero na minha frente aqui. Não, mete o pé. Estão largando lá em cima. Ai, mãe. Ai, quero encarar esses caras não, mano. Quero meter o pé. Ele é outro caminho alternativo, não? Tem que passar por esses caras. Vai, cruz da porreira. Estão largando lá em cima. Ah, qual foi? Não sei pra onde tem que ir, não. Tem um retorncimento aqui da área. Ah, tem a escada vermelha lá. É pela escada que tem que ir. As escadas estão largando no ar, sim. Se eu tivesse uma arma aqui, pelo menos poder... Devolver os tiros. Ai, morri. Não dá pra enfrentar um cara que já tem dois, três atirando em mim. Vou na cara. Minha coragem. E agora pra onde? Tem que subir aqui? Não sei. Ali embaixo não tem como se tacar. É muito alto. Pelo menos eu consegui avançar mais um pouco agora. Será que tem que subir aqui no DM lá? Daquele container? A visão aponta pra lá. Olha lá. A visão aponta pra lá. Ah, tem tirolesa no ensino? Ah, eu morri. É, galera. Tá difícil aqui. Tá difícil por eu não saber pra onde tem que ir. Mas eu vou descobrir. Um lance. Fecha os caras. Pega a arma nele. Ai. Acho que tem que ir pra lá. É, ele pode ficar atirando em mim. Não tem boa escolha. Me esconder. Vai ali por cima. Tem que matá-los. Agora que eu descobri, galera. Que eu tenho que subir por ali. Mas antes eu tenho que matá-los. Se eu subir, eles vão... Atirar em mim e me matar. Não vou conseguir subir. Ah, pega. Vem cá. Sai da linha de tiro deles. Ainda vai acabar a munição dessa arma. Acabou a munição. Descarta. Pegando. Valeu, próximo. Mais uma aqui em cima. Já morreram. Já morreram? Desgraças. Eu falei, galera. Galera, que eu consegui. Que eu ia passar. Quer descobrir como passar? Só demorou um pouco. Porque eu não lembro. Pelo tempo eu não jogo... Esse game. Excelente jogo. Ai, tem mais um sapato na time. Mais um. Mais um. Não sei. Tem que ir para onde agora? Ué, está apontando para cá, para baixo? Ai, tem a porta vermelha ali. Ué? Para caminho. Eu não tinha ido porque ele estava escuro. Achei que eu não fosse para cá. Que o caminho não fosse para cá. Sério que tem que ir para lá? Eu não tinha ido porque ele estava escuro. Maneiro. Ah! Não ia pegar para a bike não. Tem que fazer um reconhecimento aqui da área. Pra onde é agora? A visão tá voltando pra lá. A gente tem que correr aqui pela parede. Ai, tem que cair lá do outro lado. Morre, agarra. Isso. Tem que subir ou descer, tem que subir. Morre, morre, morre. Morre, morre o caramba. Ai, de novo. Esses caras. Ai, de novo. Ai, tirolesa. Não. Ah, qual foi? Botei muito pra frente e me lasquei. Vai, agarra aí. Qual foi, mulher? Agarra aí, menino. Ah, qual foi, cara? Cara, tá tão alto assim que eu não consigo agarrar. Que tirolesa é essa que eu não consigo agarrar, mano? Ah, tinha que pular. Ah, tinha que pular. Você deveria ser capaz de chegar no mall sem ser chocado. Ai! Ai! Tinha que ir pra onde? Não fora as pernas, isso. Ah, tem a porta lá que eu tenho que ir. Opa, dá mais uma respirada? Mais um gole d'água? Ah... Vamos que vamos. Ah, tá vazando. Oh, lugarzinho. Empesteado. Infestado. Todos os bairros. E ratazanas. É, tô chegando perto do prédio. Ai. Tem que fazer uma gracinha aqui. Algo me diz que não é pra descer. Já que tem esse caminho aqui. Vou tentar não cair. Ah, tem a boa sacola ali em cima do caminhão. Ah, tem a boa sacola ali em cima do caminhão. Seja pra lá onde for que eu tenho que ir, estou chegando. Mas tem que correr atrás daquele ou daquela sujeito ou sujeito. Estou indo. Ah, tem que correr atrás daquele ou daquela sujeito. Cai fora daí. Depois que eu ia morrer. Ai, uma fogueira. Vou fugir daqui pra onde? Ah, é por aqui? Por o elevador? Não tem nenhum botão pra poder interagir. Tem. Alegria de pobre durou pouco. Achei que a vidraça... Não ia quebrar só a cheiraça... Chiraçaba? Fica pra onde? Vai lá? Ai, você toca! Climb up towards the upper level Oh, temos um portão pra cá agora Não, não, não Vai Isso O bagulho tá doido Ah, eu vou descer não Eu tenho que subir pra que eu vou descer Pensei que fosse alguma coisa pra poder pegar Oh, tem nada pra cá Eu tô querendo sair daqui Por exemplo, eu tenho que ir Olha aí Olha lá onde giliza Ah, eu tenho que ir Vai, tem um buraco aqui Se enfia no buraco, vai Go go go, caramba Não Não É pra ter ir realizado Você acha que a ropa se estabeleceu? Olha Ai, apertei Contra-excedência, por isso que eu não rolei Por isso que não rolou Melhor dizendo Pra cima Eu tô querendo sair daqui Eu tô querendo sair daqui Querendo arrumar um lugar pra subir Agarra aqui Não Os caras vão vir aqui e vão matar Ai Ai Que bosta Arrumei um jeito pra subir Aqui Vai parar, tá parando? Não Não Pensei que Tinha morrido Pela hélice Ai, caminho errado Ué, eu acho que só tem aquele caminho, é isso? Ou não É Só tem aquele caminho lá Tudo quieto aqui Ai, a porta aqui na minha cara Quer dizer, não tava bem na minha cara, velho Tinha que virar pro lado esquerdo Não tinha virado Não tinha visto Toma Toma Ai Isso, beijou meu joelho Ah, os caras! Tô submetrador aqui. Vem pra onde? Parem de atirar em mim! Safado! Tá meio errado. Vai pra cima que tem que ir. Muito bom. É um elevador profissional. Achei um cabine. Com licença. Com licença! Não! Não! Não pensei que fosse para agarrar ali! A gente vai se aproximando! Pessoal são os tiros por aqui. Tem que se atacar ali em cima! Vem! 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 Oh P***! Eles têm um arma de arma de machine! Ah! Suba! Mete o pé! Oh! É do lado! Fica pra onde? Será que ele vai pra cá não? Ah é! Pra cá sim! Tem uma última porta e você vai sair daqui. Parece que meu pequeno amigo está voltando. Eu acho que ele é o assassino. Eu não sei, mas eu acho que eu conheço alguém que dança. Opa! Mais um capítulo completado. Que beleza! Tomou não? Tomou? Oi, Faithy. Ficou legal de você chegar lá. Com um pouco de persuasão? Ropeburn foi bastante chato. Ele me disse sobre a reunião com o cidadão do pão. E você me agradece, certo? Mas quando eu cheguei lá, percebe quem estava esperando por mim? Não tem ideia, Faithy. Eu só vou lá para os pretzels. Quer irritar a mulher? Quer irritar a mulher? Ropeburn foi morta. Ropeburn foi morta. Eu estou impressionado. Não foi eu. Você precisa ser cuidadoso com quem você se encontra com. Eu aprendi isso há muito tempo. E ainda estamos aqui novamente. Mas eu tenho medo que eu tenho que cortar esse pequeno meeting short, Faithy. O lugar para ir, você sabe como é. Não tenta se derrubar. Merc. Merc. Você pode parar de pretender não ouvir agora. O que é? Você pode fazer uma pesquisa sobre Perundela Krueger? Por isso. Por isso. Eu estou vendo o nome deles. Em Ropeburn's office. E em algum outro lugar. Logo distingue. Você conseguiu algo? Just o que você esperava. Alarmes. Fencing. Armored carros. Private segurança. Oh. E eles seguram o nosso mundo, provavelmente. Onde eles estão baseados? Um pouco de locais em torno. A cidade de todo. A cidade de todo. Entra. Meça algumas coordenadas. Vou verificar. Eles são pra mim. Basta. Em direção. Em direção. A maior parada de títulos. A base de carros devem ter. As a cadenas. Entra. Vamos. Para o maior parada de carros. Vamos. Vamos. Vou encerrar agora e vou voltar em breve com a continuação dessa game play. Tamo junto e até lá.